E como é que está a situação? Oi Bruno, bom dia para você e todos que estão nos acompanhando neste momento. É isso mesmo, aqui em Santa Catarina medidas mais restritivas para tentar conter o avanço da pandemia de Covid-19 foram tomadas. Neste último final de semana que passou e neste próximo que está por vir, lockdown foi decretado em todo o estado, ou seja, somente atividades essenciais podem funcionar. As outras atividades como comércios de ruas, bares, restaurantes, pubs, salões de beleza, barbearias, piscinas de uso público, parques aquáticos, parques temáticos, zoológicos, shows, casas de espetáculos, casas noturnas, não podem funcionar. Nem mesmo as casas lotéricas, serviços de banco podem funcionar, nada disso vai poder nestes dois finais de semana. Além disso, Bruno, outras atividades também foram acrescentadas nestas listas, como também a permanência de pessoas em parques, praças e praias. Atividades da imprensa está liberada também, é considerado um serviço essencial, além de supermercados, farmácias, postos de gasolina e serviços de saúde. Esses serviços considerados essenciais podem funcionar normalmente, tá certo? Além disso, atividades da indústria podem continuar funcionando, seguindo todas as regras que todo mundo já sabe como é que funciona, né, pra tentar conter o avanço da pandemia. Então, atividades de indústria ainda podem continuar funcionando. Os municípios, Bruno, têm autoridade de decretar medidas mais restritivas pra conter o avanço da pandemia. Além disso, Santa Catarina está totalmente, né, o mapa de risco do estado está totalmente no vermelho, também totalmente gravíssimo. Os casos de Covid-19 aqui no estado chegaram a mais de 660 mil desde o início da pandemia e as mortes já passam de 7.200 também desde o início da pandemia. A situação está crítica por aqui, Bruno. O que nos resta é esperar esse lockdown passar e esperar esse período difícil passar pra que a gente possa continuar a nossa vida de uma forma mais calma, né? A gente volta contigo nos estúdios. Bom dia, Rede B. Pois é, Rubens, muito obrigado pelas informações.